Caralho! Ah! Ah! Oh mon go! Eh, c'est toi m'assoir de te faire comme ça! Il y en a un bon temps! Bapala! 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 C'est parti ! Ah! Bapala! Je n'ai jamais fait la gueule! Mais Bé! Vous ne le dites pas de la gueule? Je suis venu de vous! Je ne le dis pas! Je ne le dis pas! Seu homens. T让 eles descer. Que nem o homem. Sua homens. Seu homens. Seu homens não estão segredindo. E esse é o homem não. Foi eterno. Mas como esse homem não foi passar por uma aldeia. Eu sei que vou fazer o que é Jesus. Ela não tem um sentimento. Agora sobre esse parente. Vamos ter que fazer Deus que eleste. Então você fez isso. A CIDADE NOVA Você deixa isso aqui, meu pai, me arrepiando para mim. Quem aqui está aqui nessa vida, você vai te ver com o velho. Você vai ver como é? Você vai ver como é? Você vai ver como é? Você vai ver como eu! Você vai ver como é?